Bom dia a todos, está começando mais um webinar do fórum Pamela Howard para cobertura de crises globais. Projeto do ICFJ, International Center for Journalists, para promover e incentivar a troca de conhecimento entre jornalistas. O tema de hoje é a onda de calor, e vai esquentar mais ainda, a onda de calor que vai tomar aqui o Brasil neste final de semana, na próxima semana. Rizada foi risada de tristeza também, porque acho que já está todo mundo sentindo esse calor e a coisa vai piorar. E a gente, enquanto jornalistas, nós temos que estar preparados para fazer uma cobertura não só decente, mas também com um olhar mais humano e preocupado com as mudanças climáticas que está passando no planeta Terra. Esse webinar surgiu no começo dessa semana, então foi uma quente, justamente de ter notado a importância desse assunto, algo que está em proeminência e que vai pegar todo o Brasil, alguns estados, mais, outros menos, mas basicamente todo o Brasil vai passar por essa onda de calor. Então, eu decidi chamar a Maggie Rodrigues para participar aqui com a gente, desse webinar, para discutir e debater como nós, jornalistas, podemos fazer uma cobertura melhor dessa crise, mais um episódio dessa grande crise climática que enfrentamos todos. Maggie, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo aceite. Bom dia, Daniel, tudo certo? Obrigada pelo convite. Estamos aí para conversar mesmo, né? Porque essa pauta pega todo mundo. Isso. Lembrando, pessoal, que esse webinar está sendo gravado, depois a gente vai também disponibilizar não só a gravação, mas como um resumo no IJNet, no IJNet, com os principais pontos da conversa, tá certo? Vocês podem participar aqui com a gente pelo chat, podem mandar suas perguntas, podem também mandar suas perguntas pelo Q&A, question and answer, até se quiserem, podem levantar a mão aqui, mandar reações, enfim. A gente quer fazer algo um pouco mais interativo hoje. Maggie, antes de começar, eu queria que você só falasse um pouquinho para a gente, né? Como você está inserida nessa cobertura do jornalismo, não só de meio ambiente, eu achei muito bom, interessante, na sua mini-bio, que é um foco em clima. Agora está se tornando mais comum, a gente vê esse tipo de caracterização de jornalistas, mas queria que você contasse para a gente como você caiu nessa cobertura. Então, já tem um tempinho, na verdade, né? Porque era, assim, eu comecei a escrever sobre clima em 2014. Eu estava no mestrado ainda, né? Eu fiz mestrado em divulgação científica, e aí, na época, o pessoal da universidade, né? Onde eu estudei, lá da Unicamp, entrou, né? Um grupo de professores lá do Labjora, entrou na rede clima como um subgrupo de pesquisa de comunicação e clima. E aí a gente resolveu fazer essa revista, né? A professora Suzana Dias, enfim, era coordenadora desse grupo, acho que até hoje deve ser também. E aí surgiu a ideia de fazer essa revista, Climacom, para falar sobre dimensões humanas, das mudanças climáticas, e tem um caráter um pouco mais acadêmico, mas tem uma parte também em que tem notícias. E aí eu escrevia, né, para a parte de notícias, e foi ali, né, em 2014. Oi, Cláudia! Desculpa interromper, Meg. Oi, Cláudia! Não, imagina! Oi, Cláudia! Bom dia! Você nos escuta, Cláudia? Agora eu estou ouvindo vocês, vocês estão meio lindos. Agora sim! Bom dia! Bom dia! Olha o calor! Vai piorar! Bem-vinda, Cláudia! Obrigado pela sua participação, bom dia! A gente já tinha começado e... Bom, a Meg estava... Eu tinha perguntado para a Meg, né, como ela tinha caído nessa cobertura jornalística de ambiente, mais especificamente de clima. Aí depois, ela terminando, aí eu passo a bola para você para apontar um pouco a sua trajetória, tá bom? Tá bom! Obrigado! Não, mas aí foi basicamente isso. Aí, lá nessa revista em 2014, aí sim eu comecei a escrever sobre clima, comecei a entender, assim, o que era modelagem, né, climática, o que era o antropoceno, o que era um termo que eu ainda não... Nunca tinha ouvido, eu ouvi a primeira vez lá, né, trabalhando com esse pessoal nessa revista em 2014. E foi muito legal porque, como era uma revista, assim, acadêmica, né, não era aquele negócio do turnover diário, né, de você ficar ali na pressão de fazer pautas, né, uma por dia. Então, dava para ler, assim, artigos, né, entender o que era adaptação, vulnerabilidade, o que era antropoceno, o que estava sendo debatido ali, que dimensões filosóficas tinha. Então, foi, assim, muito legal porque eu consegui dar uma mergulhada, assim, com uma certa profundidade, sabe, no assunto, porque não tinha essa exigência, assim, de... né, do jornalismo diário. Aí, depois eu fui para o Museu da Manhã, não trabalhei com jornalismo, né, estava lá como pesquisadora de conteúdo, mas aí continuei monotemática. Eu lembro de uma vez que uns colegas até me zoaram, assim, de falar, nossa, ela não sabe falar de outra coisa, essa mulher só sabe falar de antropoceno, meu Deus, que mulher chata, sabe, tipo... E aí continuei, né, monotemática, falando de clima, antropoceno e tal, e aí depois saí de lá e... E aí voltei, né, para o jornalismo e... E aí estou nessa, né, então já tem um tempinho, assim. Como jornalismo, jornalismo de verdade mesmo, desde 2020, na verdade, porque, né, foi no Museu da Manhã, nessa revista que eu era estudante, mas foi um conhecimento acumulado, né, que agora eu estou podendo usar aí para escrever. Você participou de um corte da Oxford também, né, voltado para a mudança climática? Sim, sim. Nesse primeiro semestre, né, no primeiro semestre desse ano, eu participei do Oxford Climate Journalism Network, que, inclusive, está com inscrições abertas, eu recomendo todo mundo se candidatar, porque é muito legal, é assim, é um banho de conhecimento, assim, é uma coisa impressionante. E você escuta, desde acadêmicos, sabe, de Harvard, enfim, de Oxford mesmo, sabe, de vários lugares muito impressionantes, assim, até, assim, e não só pessoas brancas falando, né, que normalmente a gente fica pensando, ah, mas é um programa de Oxford, só vai ter os caras da Inglaterra, ah, Europa e Estados Unidos, né, porque aquele clubinho branco, assim, e não é, sabe, isso é o mais legal. É, que no meu grupo, por exemplo, além de mim, né, tinha mais outros colegas latino-americanos, tinha bastante gente, uma mistura muito boa, assim, de Ásia, Sudeste Asiático, gente de várias partes da África, de várias partes da América Latina, então não era só aquele clubinho ali, sabe, dos brancos falando para os brancos, assim, então, é, e aí, nossa, e entre os palestrantes também, é, várias pessoas, assim, da Índia, sabe, é, enfim, dos Estados Unidos, mas com ascendência africana, sabe, é, América Latina, Espanha, Itália, então é, é bem, foi muito rico, assim, muito, muito legal, um banho, né, um banho de conhecimento sobre clima, inclusive das coisas que a gente vai falar aqui, algumas o pessoal cobre lá com bastante profundidade, foi bem legal. Bacana. Cláudia, também, muito obrigado pela sua participação, disponibilizar uma horinha do seu dia, queria que você contasse para a gente, né, são mais de 20 anos nessa cobertura de meio ambiente, Cerrado, Pantanal, queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória, como você caiu nessa cobertura, está no mudo, Cláudia. É, na verdade, primeiro, muito bom estar com vocês, adoro, adoro, eu tenho o meu grupo, do que a gente viajou em 2020 para a Suécia, e nós fomos fazer exatamente a participação da Rhodes Reifed, e a gente foi conversar com muitos pesquisadores, com muitos gestores públicos de mais de 100 países que estavam lá, porque, na época, o grande desafio era falar de mobilidade urbana, né, de você pensar a cidade como um organismo vivo, como você pode transformar o seu dia a dia em algo mais saudável, já se falava, foi um evento organizado pela OMS, pela OPAS, e já se falava muito de saúde mental, que foi um pouquinho antes de estourar a pandemia, a gente estava lá em fevereiro de 2020, e logo em seguida veio a pandemia, e o mundo virou de cabeça para baixo. Mas foi muito interessante, porque você tem os olhares, eu estava ouvindo a Meg falar, do mundo, né, nós somos diversos, então, cada cultura reage de um jeito, cada lugar tem uma particularidade, e falar para todos é muito difícil, porque não existe uma unanimidade, então, imagina, você falar de clima para quem não tem água para beber, para quem perdeu tudo numa enchente por causa de um furacão, ou falar de clima para quem tem um ar-condicionado e pode ficar bem, comprar comida sem ter problema com o valor dessa comida, então, é muito difícil para nós jornalistas falarmos de meio ambiente de conservação, e principalmente de emergência climática. Eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, e só de Pantanal, Serrado, Amazônia, tenho 25 anos de experiência, trabalhando, visitando, conhecendo, me aprofundando, mas, na verdade, eu nasci numa família que sempre se preocupou muito com isso, eu até lancei o meu livro ano passado, meu primeiro livro, e eu sempre falo que hoje o mundo preconiza como cura, seria a sustentabilidade na minha família, se fazia por instinto, porque era assim, então, o contato com a natureza, o olhar a natureza como sendo uma parte de um todo, sempre me foi ensinado dentro de casa, então, desde sempre, quando eu entrei no jornalismo, no início de carreira, foi uma coisa até muito instintiva, eu fui para o lado socioambiental, imagina, eu vim para o Mato Grosso do Sul, pela TV Globo, em 1998, então, lá se vão, vocês eram novinhos ainda, ou nem sei se nascidos, mas, enfim, e sempre, eu larguei o Sudeste por escolha, opção que me foi dada pela TV Globo, porque eu queria conhecer um Brasil pouco conhecido, que era o Centro-Oeste, e já circula em todos os nossos seis biomas, enfim, vejo, também já fiz trabalhos fora do Brasil, o que me desafia todos os dias, que é justamente o olhar, é pensar na comunicação, de como chegar as pessoas, a informação, porque a gente já está em ebulição climática, como disse o secretário da ONU, a gente, ou aqui, Mato Grosso do Sul, hoje, a gente está com uma temperatura que já está batendo 40, e vai ser pior no fim de semana, sendo que eu já passei por isso, eu já peguei 51 graus, sensação térmica de 51 graus em Pantanal, eu não sabia porque eu estava quase desmaiando, a gente estava gravando uma reportagem para o Jornal Nacional sobre a Aradas Azuis, e aí tinha aqueles termômetros de precisão, a gente botou no meio, em cima de um cupinho, assim, no meio do pasto, 51, isso tem, o que? 10 anos, e a gente fez isso, então, quer dizer, a gente fala da emergência climática muito mais, hoje em dia, mas ela já está aí, batendo a porta há muito tempo, e, assim, eu fui buscar o conhecimento no dia a dia, da cobertura jornalística, mas como eu sempre fui uma entusiasta desse assunto, não só do clima, mas da questão ambiental como um todo, a minha vida é cercada de pesquisas, então, os meus melhores amigos são pesquisadores, então, eu vou aprendendo com eles, vou descobrindo com eles, chega ao ponto de, às vezes, eles me mandarem os papers antes de publicar, Claudinha, dá uma olhada, eu falo, ah, e aquilo chega a costa, né, gente que tem a vontade de divulgar as coisas, mas existe uma confiança, então, eu tenho pessoas muito importantes na minha vida, que me ajudam a entender, um deles é o José Marenco, do Semaden, que é um dos maiores climatologistas que a gente tem no mundo, e é uma pessoa queridíssima, generosa, quantas vezes eu fazia uma reportagem nos incêndios do Pantanal, por exemplo, em 2020, ligava no celular, Marenco, eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse lugar, então, assim, me cerquei de pessoas que me ensinam, a Renata Libonati, que é do LASA, o Laboratório de Análises de Imagens e Satélites da UFRJ, que é uma amiga querida, que também entrou na minha vida em função das reportagens, e para me ajudar a entender. Então, quando a gente fala desse momento calor, que o Brasil e o mundo, mais de 1.700 pessoas já morreram na Europa, a gente está tendo aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, suas temperaturas extremas, para nós, que estamos sempre vendo isso, não é novidade, então, para não ter aquele jeito humano e chato de falar, eu avisei, a gente sempre fala que é preciso, primeira coisa, eu estou toda suada, assim, olha, porque eu estava em um evento, com as pesquisadoras do Instituto Arara Azul, hoje, aqui em Campo Grande, é o dia de conservação e preservação das araras canindé, porque Campo Grande é a capital das araras canindé, tem muita arara em vida livre, e aí, as biólogas do Instituto Arara Azul, fizeram um evento com crianças, para plantio de árvores, e são árvores que vão futuramente servir de ninho para as araras, e servir de alimento também, então, a gente estava no solaço, assim, plantamos manduvi, plantamos, manduvi é uma árvore que é a Arara Azul, que não tem na cidade, mas, se Deus quiser, vai chegar rápido, precisa, para fazer ninho, só que ela leva 60, 80 anos para crescer, e chegar no ponto de nidificação, então, essas criancinhas que plantaram hoje, essas árvores, quem vai ver a Arara aqui na cidade, se tiver, vai ser o neto, então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com isso, de pensar na continuidade do assunto, de pensar, trazer para a vida da pessoa, porque o que eu percebo, não só no Brasil, como no mundo, é uma dissociação, uma desconexão, quando você fala de eventos climáticos, quando você fala de aquecimento do planeta, as pessoas pensam nos polos derretendo, nas geleiras sumindo, mas ela não pensa no evento extremo de chuva, ela não pensa no evento extremo de calor, e a Renata até publicou um artigo recentemente, falando que exatamente as ondas de calor, elas são subestimadas, porque furacão, quando chega aquela enchente, que derruba tudo, a gente viu a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente viu a tragédia na Grécia, em vários outros países, a gente vê os grandes incêndios florestais aqui no Brasil, agora no Canadá recentemente, isso tudo assusta muito, só que a onda de calor é silenciosa, e ela mata tanto quanto, porque nós não somos preparados para aguentar esse calor extremo, só que o que deveria ser a exceção, a gente tem que saber que é um novo normal, e eu sempre falo para todo mundo, quando me pergunto, mas o que eu faço? Eu planto a árvore, planta, planta a árvore, pelo menos, se você tem 365 dias no ano, dá um jeito de plantar uma por dia, em algum lugar, se você não puder plantar, se você não tiver sítio, se você não tiver nada, abraça um projeto, entendeu? Porque eu sei que parece utópico, eu sempre brinco que eu sou muito otimista, mas eu preciso ser, porque eu tenho um filho jovem, eu quero um dia ser avó, eu vi tanta coisa linda nesse planeta, e eu quero que eles vejam também, então a minha vida é essa, eu comecei como repórter de televisão, desde muito cedo, no Espírito Santo, a convite da Rede Globo, fui para o Rio, depois para o Centro-Oeste do Brasil, e só aqui no Centro-Oeste, eu estou desde 1998, e eu costumo dizer que eu conheço cada palma desse chão, principalmente no Pantanal e no Cerrado, e toda vez que eu vou, me dá uma angústia incrível por pensar onde foi que eu poderia ter sido melhor como comunicadora, porque mudou muito, está sendo absurdamente degradado, mas não desisto, é isso. Obrigado, Cláudia, uma fala muito bonita logo de cara, vários pontos aqui, eu vou começar pelo básico, tem outras coisas aqui que eu quero trazer, principalmente isso da onda de calor, não ser tão, como posso dizer, visualmente impactante, talvez, ser mais silenciosa, mas vou começar pelos básicos aqui, que a gente tem até uma pergunta já da Milena, da Milena Giacomini, dando oi para vocês, dizendo que já trabalhou no site OECO, está com saudade do ambiental, da cobertura ambiental, e ela pede que vocês dessem dicas para quem quer começar a trabalhar com essa cobertura, eu suponho aqui, já pelo pouquinho que a Cláudia falou, que o mais importante é você estar próximo de pesquisadores, de pessoas que estão acompanhando esse assunto, o que vocês acham? Quais são os primeiros passos que quem se interessa pode dar nesse sentido? Posso falar, Mar? Pode, quem quer pensar, principalmente, às vezes, a televisão é efêmera, você faz a coisa de um minuto, dois minutos, é tudo muito rápido, eu falo para quem quer o audiovisual, falo para quem quer escrever para a site, para quem quer fazer podcast, que a primeira coisa é se cercar de grandes fontes, é o jornalismo de antigamente, é old school, não adianta você ter o Wikipedia como fonte, você dar uma bugada e achar que, não, você tem que usar essas ferramentas que a gente tem hoje, de internet, de pesquisa, justamente para encontrar os artigos científicos, para você fazer uma leitura acadêmica, você não vai entender muita coisa, lê de novo, procura o telefone, pergunta, e, por exemplo, eu conheci o Marengo na cara dura, porque temos amigos em comum, e estava acontecendo um monte de coisa de alteração de clima, e falei, cara, me dá o celular do Marengo do Ovo, liguei, oi Marengo, tudo bem? Sou eu, Caldia Geiger, ele, oi, e aí virou amigo de vida, virou consultor, e assim eu venho fazendo, então, eu acho que nós jornalistas precisamos, primeiro, pensar que teve um começo, hoje eu vejo muitas reportagens que elas são factuais, imediatistas, e pegam um recorte muito pequeno, então, quando você faz a ligação do que vem acontecendo, das questões passadas, dos alertas, dos problemas, das conquistas, você consegue construir uma linha, construir um cronograma, em que você tenha uma explicação, que ela é muito mais completa, e ela é muito mais, gente, acabei de ganhar uma coisa mais linda do mundo, olha, minha amiga trouxe, delícia, e aí você, obrigada, e aí você consegue construir essa cronologia, e desse jeito, você se cerca de informações corretas, de pessoas sérias, e você não cai em armadilhas imediatistas, porque eu fiquei muito incomodada nos incêndios de 2020 no Pantanal, e eu moro aqui há 25 anos, e as pessoas falando, não, mas sempre pegou fogo no Pantanal, daqui a pouco chove, fica verde, isso me incomodava, eu via colegas falando isso, na cobertura, e aí foi quando eu falei, é, tá, e comecei a pegar os estudos do Marengo, da Renata, do Ivan Verger, da Abrapa, e fui pegando, tudo quanto é cientista conhecido e amigo, e fui embasando as minhas reportagens nisso, tanto que foi a primeira vez que se falou dos rios voadores estarem vinculados ao Pantanal, foi em reportagens que eu fiz, hoje todo mundo fala isso, mas eu dei a explicação de que o Pantanal, ele não produz a sua chuva, ele tem uma pluviometria menor que a Caatinga, a água que chega aqui de chuva, ela vem ou dos rios voadores da Amazônia, ou das zonas de convergência do Atlântico Norte, e quando você altera esses dois sistemas, você altera toda a chegada de chuva aqui, aí as pessoas falam, não, mas o Pantanal é o bioma mais preservado do Brasil, tem 85% dele preservado, falei, alto lá, vírgula, está preservado como? Se você tem todos os rios pantaneiros nascendo no Cerrado, o Cerrado foi escolhido para o sacrifício, porque mais de 50% do bioma já viraram lavouras, barcos e estradas, então assim, é tudo muito relativo, mas você só consegue ter essa possibilidade de argumentação quando você busca os pesquisadores, quando você busca a informação científica. É isso. E vai no lugar, não faz reportagem por telefone, desculpa, porque tem que ir no lugar. Eu sou o tipo que eu vou. Eu vou, eu conheço o ribeirinho, eu conheço o território indígena, eu conheço o pesquisador, eu acompanho as pesquisas há anos, o projeto Orar Azul eu acompanho há 25 anos, o projeto Arurã e o Zé eu acompanho há 15 anos, o projeto dos Tamanduás eu acompanho há 20 anos, e por aí vai, a primeira reportagem que eu fiz sobre a questão da Amazônia, no sistema hídrico, principalmente o sul da Amazônia, que fornece aquela umidade inteira para eu levar para a transpiração, para formar esses rios voadores, foi em 2004. Nossa, não tinha nem entrado na faculdade ainda. Em 2004, a gente foi fazer um, eu fui acompanhar um projeto que se chama Tanguru, que é um projeto que foi desenvolvido pelo Daniel Napstad na época, o Daniel é um ecólogo bem conhecido, um querido, a gente foi viajar junto na época, o pessoal também lá do Instituto de Pesquisa da Amazônia, e eles estavam na fazenda Tanguru queimando porções, e queimavam um ano, deixavam o outro ano sem queimar, várias porções de 100 hectares, essa fazenda ficando na divisa de Mato Grosso com o Pará, para ver o grau de resiliência da floresta. E lá em 2004, eu me lembro, a reportagem foi para o Globo Rural, o Daniel, a gente estava andando assim, já tinham aberto uma área gigante, já estavam plantando soja, e do outro lado da estradinha de chão era a floresta original. Ele falou assim, está vendo aquilo ali? Só vai ter água se isso aqui estiver em pé. Isso em 2004. Parece que ninguém ouviu, aí eu fico assim, onde foi que eu errei, né? Mas é isso. É, acho que não, acho não, com certeza não é só culpa, Cláudia. Meg, pegando aqui um pouco o que a Cláudia falou, me parece que são as instruções básicas para qualquer tipo de jornalismo, né? Ou seja, qualquer jornalismo, adjetivo, puxar a história de sapatos, fontes, contexto. Não, exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que a pauta ambiental e climática, não precisa necessariamente ser um nicho, uma caixinha, né? No caso da Cláudia, no meu caso, a Cláudia, repórter ambiental, mega sênior há muitos anos, essa é a editoria dela, e eu que venho do jornalismo de ciência, e aí, pela ciência, acabei descobrindo o clima, e aí foi o amor à primeira vista, quer dizer, para a gente é o nosso assunto, né? Isso é a nossa editoria, mas não precisa ser para todo mundo, sabe? Eu acho que pensar meio ambiente, pensar em clima, pode ser um ângulo, até para isso, até para esse tema não ficar restrito só as pautas de meio ambiente, só as pautas de ciência, só as pautas de clima, porque não é todo mundo que se interessa, né? Por esses, enfim, por esses assuntos, não é todo mundo que vai procurar, enfim, num site de notícia, vai ali procurar especificamente alguma coisa sobre meio ambiente, então acho que é um pouco mais, é um pouco mais nichado, sabe? Quando a gente para para pensar em clima e meio ambiente como editoria, agora, se a gente pensa nesses temas como um ângulo, então quem está no esporte pode pensar em que, por exemplo, se a gente tivesse um jogo da final do Brasileirão, agora, nesse fim de semana, será que os jogadores iam aguentar se eles fossem jogar, por exemplo, em Cuiabá ou, não sei, em São Paulo ou no Rio de Janeiro com o calor que está fazendo, será que dá para ter o mesmo rendimento? Será que eles não ficariam, sei lá, em algum tipo de risco, por exemplo? É alguma coisa que um repórter de esporte facilmente poderia cobrir, sabe? Ou quem cobre moda, por exemplo, nossa, sustentabilidade na moda é um super tema, está todo mundo falando sobre isso, e tem muitas pautas possíveis. Quem fala de economia, sabe? Tem também muitos ângulos de meio ambiente e de clima que dá para falar. Então, eu acho que, ao invés de pensar nesse tema de meio ambiente no sentido de como que eu faço para entrar nessa editoria, eu acho que mais interessante do que isso é pensar como que eu posso trazer esses temas para o jornalismo que eu já faço, seja cobertura de cidades, seja cobertura de política, e como que eu posso fazer para trazer esses temas como ângulo para reportagens que eu já faço, para a editoria que eu já cubro, para os temas pelos quais eu já tenho familiaridade e nos quais eu já sou mais versado, assim, sabe? E aí, acho que, né, aí é uma questão também de conversar com colegas e procurar fontes e saber, né, olha, estou querendo fazer uma pauta sobre, sei lá, futebol e clima, por exemplo. Se você já conhece, né, se você conhece jornalistas, né, que nem a Cláudia, que nem eu, que estamos, né, cobrindo esse tema há mais tempo, sabe? Eu acho que a gente precisa trocar, trocar mais ideias para essas pautas ficarem mais variadas, para a cobertura ficar mais rica, mais diversificada, para não ficar tão lixada, sabe? Então, eu começaria por aí, eu começaria, se eu fosse repórter de outra editoria, eu começaria pela minha editoria mesmo e começaria a pensar, nossa, aonde que encaixa o clima aqui, aonde que encaixa o meio ambiente aqui, será que tem espaço para isso? Ou, enfim, como que eu relaciono, né? É uma coisa muito legal isso que você está falando. Mas, justamente porque as pessoas, elas desconectam, né, elas não acham que tem a ligação. Então, assim, o que é importante é você ser aquilo que você diz, porque também não adianta você fazer a reportagem que vai buscar a sustentabilidade, que vai buscar o assunto de natureza, de clima, se você não é uma pessoa que pratica aquilo no seu dia a dia. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de greenwashing, que é você faz uma matéria linda, né, falando de meio ambiente, que é empresa tal, que é pesquisa tal, mas que foi só mesmo um verniz. Porque quando você pensa nas diretrizes da ONU, quando você pensa em ESG, quando você pensa em várias questões, elas são muito conectadas com outras tantas. Então, isso, o que a Maggie falou, eu tô falando seu nome errado, né, como é que eu pronuncio seu nome certo? Me ensine. Ai, obrigada, obrigada. Isso que a Maggie falou é muito importante, por quê? Porque desperta o pertencimento. Nós só vamos conseguir chegar às pessoas quando a gente levar a questão pra dentro da vida dela. Então, às vezes, uma pessoa vai ver uma reportagem maravilhosa sobre o Pantanal, sobre a Amazônia, fala assim, tá, eu nunca vou lá, eu não conheço, nossa, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, o Pantanal é a maior planície lagarô do planeta, é tudo, o Brasil tem um problema que se chama abundância. A gente tem tudo de muito. E aí, o brasileiro acha que nunca vai acabar, acha que nunca vai linguar, só que é um muito relativo. Só pra vocês terem uma ideia, uma coisa muito maluca que a gente tem, de 80, eu até notei aqui, de 80, 90% da água dos rios do Cerrado tem como origem a água subterrânea. Então, pensa bem, Cerrado, vamos falar, que a gente chama de caixa d'água do Brasil, né? Então, 80, 90% da água dos rios do Cerrado. No Cerrado, das 12 principais bacias hidrográficas brasileiras, 8 tem as suas principais nascentes em áreas do Cerrado. São Francisco, o Rio Paraguai, o Rio Araguai, então, por aí vai. Então, só pra vocês seguirem um raciocínio, vocês podem pensar em qualquer pauta quando você tá numa região como essa. O que que o Cerrado tem de importante? O primeiro que é um bioma que tá no coração do Brasil, eu sempre falo, né? Que a Amazônia é o cérebro, o Cerrado é o coração. Por que que ele é o coração? Porque ele distribui a água como o coração distribui o sangue. Aquela vegetação do Cerrado, ela tem 65 milhões de anos, ela evoluiu em 65 milhões de anos pra chegar num sistema que é um sistema que consegue manter o alimento principal que é a umidade. Do mesmo jeito que a gente tem a evapotranspiração das árvores da Amazônia, no Cerrado é o inverso. Ele tem, o que você tá vendo ali no bioma, Aquelas árvores tortinhas, as veredas, é um terço do bioma, dois terços tão embaixo. Porque as raízes são subterrâneas, são profundas. Por quê? Porque se evoluí pra buscar a umidade no período de chuva, já que aqui tem um período de chuva e de seca bem definido, tinha, né? Agora mudou muito. Porque aí aquelas raízes profundas levam de quatro a cinco meses pra levar toda aquela água da chuva que ela pegou pro subsolo, pra alimentar os aquíferos, os mananciais e depois vem a ressurgência e você alimenta os rios, as águas superficiais. Então imagina, você tá falando disso do Cerrado. Cerrado é onde tem a principal área de produção, onde tem a principal área de novas cidades que estão nascendo. Então você tira todo esse sistema que a natureza levou 65 milhões de anos pra criar e coloca agriculturas que estão perenes com aquela raiz desse tamanzinha que você tira todo ano, várias vezes e deixa só no exposto. Então você interrompe um sistema de umidade. então quando a gente fala que quando você não olha o Cerrado, não olha a Amazônia, não olha a Mata Atlântica, não olha a Caatinga, não olha o Pantanal, não olha como um sistema integrado, você jamais vai conseguir entender. Então se você vai perder água, principalmente nessas produções, é porque você tirou grande parte do Cerrado e dava pra fazer junto. É possível você manter a produção que a gente precisa, mas a gente precisa também saber o que que tá acontecendo. Segundo a própria Agência Nacional de Água, 68% dos recursos hídricos do Brasil são consumidos pela agropecuária. Pela agricultura, se você somar com o pecuário, é 80%. Gente, 80% da água doce do Brasil vão pra água pecuária. Oi? Então assim, quando você começa a se aprofundar, você vai encontrando esses caminhos que a Maggie falou pra trazer pro seu dia-a-dia, pra sua pauta, algo que tenha a ver com isso. Porque a emergência é falar, a emergência é fazer as pessoas se sentirem parte de um processo. Não é achar que tá longe. Então você vai fazer futebol, você vai fazer uma reportagem sobre alimento, tá mais caro, por quê? Da onde vem esse arroz? Da onde vem esse feijão? Da onde vem a carne que eu não tô conseguindo dar o prazo? Porque aquela macara. E aí você vai puxando o novelinho, sabe? Isso vocês estavam comentando casa muito com a pergunta aqui da Débora, a Débora Pinto, dizendo, como vocês enxergam as perspectivas sociais na cobertura ambiental? Ou seja, justamente esses outros olhares um pouco mais do dia-a-dia que a pessoa pode relacionar no cotidiano ao meu entendimento da pergunta dela. Nessa questão de você casar um assunto tão, que a gente confunde abundante, não vai acontecer comigo, não sei o quê, não sei o que lá, tem um ar-condicionado, ventilador, tá tudo certo. E nesse movimento de trazer o assunto mais pro dia-a-dia, me parece muito nessas coisas que vocês estão apontando e acho que em casa, com a pergunta dela. A Maggie falou aqui do exemplo e vai ter futebol domingo, 16 horas, no Morumbi, sol pra caramba. Trabalhadores... Mas enquanto não morrer o ídolo, não, enquanto não morrer o ídolo de multidão, ninguém vai prestar atenção. Enquanto tá morrendo o trabalhador pobre, preto, o indígena e o idoso, ninguém tá prestando atenção. Esse é o problema. Eu acho que é aí que a gente tem que entrar. Porque você não pode falar de eulinho, de efeitos de clima só quando o Rio Grande do Sul tá sendo devastado e as casas estão sendo levadas pelo enchente. Você tem que falar isso no seu padrão de consumo. Você tem que falar isso. que, assim, uma coisa que a gente precisa pensar é que o nosso modelo de vida não funciona. Ponto. O modelo que a humanidade escolheu deu errado. Como diz, meu, eu tenho sobrinhas, netas, gente, eu tenho sobrinhas, netas. Elas falam assim, e, tia, deu ruim. E deu ruim. Porque fizemos tudo errado, avasiado em combustível fóssil, não de propósito, algumas coisas de propósito, mas nem tanto, a grande maioria não. É o que nos foi apresentado, é a vida que temos e tudo bem. Agora vamos ver o que a gente vai fazer de diferente. Então, é preciso as pessoas terem essa noção de que as minorias, eu fiz uma live, foi a primeira live que o Marengo fez no Instagram, na vida dele, ele ficou enlouquecido pra conseguir entrar no Instagram, foi em 2020, tá lá no meu Instagram, tem que rodar também ali embaixo, da gente falando exatamente sobre isso. Quando a gente fala em emergência climática, é um problema social, é um problema que a gente tem que falar do racismo, a gente tem que falar da cegueira das pessoas pros que mais estão sofrendo, porque o impacto é na comunidade mais vulnerável. É ele que vai perder a casa, é ele que vai morrer arrastado pela enchente, é ele que vai morrer de fome porque não tem dinheiro pra comprar comida, é ele que vai morrer de sede porque secou o rio, porque as outras pessoas têm a condição de se manter. Então, assim, a gente precisa trabalhar esse lado social de uma forma muito séria, porque por mais que a emergência climática, por mais que as alterações ataquem os ecossistemas, eu sempre uso uma colocação do David Strauss, que ele colocou num livro dele, quem não leu, eu procure, que se chama Tristes Tróticos, quando ele fez toda uma expedição aqui pelo centro-oeste e pelo norte do Brasil. A natureza, a Amazônia, o Pantanal, a natureza, ela vai encontrar o caminho dela porque ela tem três bilhões de anos de evolução nesse planeta. Nós somos uma coisinha desse tamanzinho que a gente divide um espaço. Então, quem está ameaçado mesmo não é o planeta, somos nós, é a humanidade. Débora até fez um esclarecimento aqui da pergunta dela, justamente algo que você apontou, sobre a importância de tratar as populações tradicionais, por exemplo, nesse contexto, nesse assunto. A gente tem também uma outra... Desculpa, você quer falar algo, eu só ia dizer que justiça social é uma pauta climática. E se a gente está falando de pobreza, se a gente está falando de racismo, se a gente está falando... É exatamente isso que a Cláudia falou. Então, justiça climática, sabe? Quando a gente pensa em zonas de sacrifício, quem são essas pessoas que estão lá? Então, não tem como dissociar, sabe? E acho que hoje, mais ainda, porque está muito visível. Acho que talvez, quando a Cláudia começou nessa cobertura, não era tão visível, como dizem, a água ainda não tinha batido. Mas tem mais coisa, amor. Eu vi partes do Pantanal, partes da Amazônia, partes da Mata Atlântica, que eu fui fazer reportagem no início da minha carreira, que hoje não existem mais. Não existe. Virou cidade, virou estrada, virou lavoura, virou pasto. Não é uma crítica e entendam isso. É uma escolha da nossa sociedade. Mas, aonde entra a minha crítica? As escolhas poderiam ter sido embasadas no que os cientistas já vinham falando. Então, assim, eu tenho um filho de 21 anos e ele sempre fala uma coisa muito interessante. Ele fala, mãe, a geração da vovó e do vovô não sabia. E realmente não sabia. Meus pais nasceram em 1930 e pouco, 1940, veio pós-guerra, era uma outra realidade. Aí ele falava, é, mãe, mas a sua geração sabia. Só que vocês ignoraram e devolveram pra mim responsabilidade de resolver. Então, olha o raciocínio. Ele é a terceira geração e ele tem razão. A nossa geração sabia. Já tinha aí muitos alertas. Gente, a primeira reportagem que eu fiz sobre questões climáticas, ameaça de desavanização da Amazônia, você ter mudanças de sistemas hídricos, foi em 2004 na Amazônia, mas no Pantanal a primeira vez foi em 1998. Faz a conta. Já deu tempo, né, gente, de parar de abrir área, de parar de desviar rio, de parar de poluir os mananciais, já deu tempo. Só que a gente não tem tempo, mãe. A gente recebeu uma pergunta aqui do Michael, ou o Michael, me perdoe pela pronúncia. Oi, gente, estou muito feliz. Também ex-Eco, né, Eco, para quem conhece um veículo independente de jornalismo ambiental. Ele diz, queria saber que fontes, plataformas, posso recorrer para acompanhar isso das ondas de calor. Às vezes, vejo jornalistas do exterior, desculpa, às vezes vejo jornalistas do exterior recorrendo a algumas plataformas de satélites para fazer prints, etc. As imagens de satélite, acho que a gente tem bastante recurso aqui no Brasil mesmo. Vocês poderiam recomendar alguma? Penso que pode ser interessante para achar pautas. E sobre fontes que poderiam comentar dados desse tipo de ondas de calor na América do Sul? Vocês têm sugestões nesse sentido? Os institutos no Brasil? Muito obrigado. Meg, você lembra? É MapBiomas, né? Se eu não me engano, é uma... É, o MapBiomas é uma plataforma, né? Multiplataforma com vários pesquisadores. Inclusive, eu estou com eles desde o início, tá? São queridos, meninos. Então, isso, vocês têm ali, gente, toda a questão brasileira e de outros países que eles já expandiram. O Semadem é muito interessante, eles são muito abertos. A própria NASA, eu tenho um sistema de modelo que eu uso muito, que é... Você vê na internet, você vai e vê os modelos meteorológicos. Então, você vê a chegada da pluma de fumaça, no caso de fogo, você vê a chegada da areia, né? Daquelas nuvens de areia. Eu fiz várias reportagens sobre as micropartículas no ar, que são a PM 2.5, que são micropartículas que você inala de poluição, de fogo, de fluidez, que você nem vê porque elas são tão pequenininhas e que ficam agarradas nos seus brônquios. Porque a gente começa a ver a partir de 10. 10. E a gente... Essa é 2.5. Então, pensa. Essa te envenena sem que você saiba. E isso tudo tem na internet. Gente, na minha época não tinha nada. Eu sou da época da Barça, tá, galera? Eu sou da época de pegar modelo e abrir na mesa, papelzinho. Então, assim, tem muita coisa. Agora, tem que procurar gente séria, né? Meg, talvez você possa ajudar a gente nesse caminho também, né? Ai, com certeza. Isso é... Gente séria é muito importante porque tem vários pesquisadores aí, né? Inclusive, faz pouco tempo fiz uma reportagem com a Nádia Pontes, né? Que vocês com certeza conhecem, maravilhosa, da Deutsche Welle. A gente ganhou com... A gente estava num grupo maior de jornalistas e a gente fez uma série de matérias sobre pesquisadores que usam das credenciais acadêmicas para desenformar, basicamente, né? Então, o Evaristo de Miranda, o Luiz Molion, o Ricardo Felício, que, inclusive, a gente que deu esse furo, né? De quando ele foi demitido da USP, finalmente, depois de vários anos, assim, sem dar aula, né? Os alunos pessoal lá nem via ele, né? Tinha gente que nem nunca tinha tido aula com ele. Enfim, então, é importante a gente saber quem... se essas fontes, né, que a gente está conversando são sérias, então, é importante você ir no látice da pessoa, ver quantas publicações aquela pessoa tem, aonde que ela publica, porque isso também é muito importante, porque, às vezes, por exemplo, o Evaristo de Miranda tem várias publicações de capítulos de livros, enfim, livros também que não têm nada a ver com agricultura, com meio ambiente, sobre outros temas, assim, que ele é muito católico, né? tem, assim, sobre esses outros temas, mas, assim, a maioria da produção dele não é revisada por pares, não está em revistas de alta, de boa reputação, sabe? Então, acho que a gente precisa olhar, assim, quais são os critérios, né? quando você... Meg, fala para a galerinha da pontuação das revistas, eu acho bem legal, porque é bem a tua área isso, quando você vai buscar um artigo que foi publicado em uma determinada revista, as revistas internacionais e até as brasileiras, elas têm uma pontuação de qualidade, de frequência, então, acho que é legal você explicar isso para a galera. Sim, aqui no Brasil, a gente tem o Qualis Capes, né? Que é uma gradação, uma graduação das revistas, então, você tem desde... Agora, mudou faz pouco tempo, mas, basicamente, você tem desde A1 até C3, então, A1 sendo a melhor, né? De melhor reputação e a C3 sendo, assim, quase que assim, periódico predatório, basicamente. Vale a pena olhar tem um site que agora eu me esqueci, não é o Retraction Watch, é um site muito importante para olhar se aquele estudo do qual você está falando se ele foi retratado ou se os autores, ou um dos autores já tiveram estudos retratados, que aí você vai ficar mais esperto, mas tem um site que lista periódicos predatórios. Então, o que são periódicos predatórios? São revistas com áreas de revista científica, eles dizem que são revisados por pares, mas, na verdade, não são, e essas publicações elas ficam atrás de pesquisadores ou os pesquisadores pagam para publicar nesses lugares, e aí o processo de publicação é super rápido, assim, aquilo, como não passa por revisão, né, então, o pesquisador tem um artigo aceito, sei lá, em março, em abril aquilo já está publicado, porque, né, não tem, assim, um processo rigoroso, né, de revisão dos colegas, enfim, não pedem fontes, não tem nada, assim, né, do processo científico, como a gente, que é importante, inclusive, conhecer, então, quem está interessado nessa área, eu sugiro que procure também se informar, procure se educar, sabe, sobre como que o processo científico é feito, sabe, como que as conclusões científicas, né, como que os cientistas chegam nessas conclusões, o que que é um consenso científico, isso, assim, eu começaria por aí, inclusive, porque a ciência do clima vive de consensos, então, quando a gente fala que você não pode colocar o Carlos Nobre ou o José Marengo para discutir com o Luiz Molion, por exemplo, porque você está comparando laranja com bananas, né, não tem nada a ver, por que isso? Porque existe o consenso científico, então, antes era 97%, né, assim, tinha esse número que foi um pesquisador que chegou nessa conclusão, né, procurou vários, várias revisões de literatura e aí chegou nesse número, mas hoje são 99%, quer dizer, é quase consenso absoluto entre os cientistas sérios, né, os cientistas que trabalham nessa área e que conhecem e que estão publicando na Science, na Nature, enfim, em outras revistas de reputação alta, né, o consenso é quase absoluto, então, quem fica na franja, esse 1%, do qual fazem parte esses cientistas que eu falei, então, vocês fiquem atentos aí, né, se ver qualquer coisa do Molion, do Evaristo, do Felício, provavelmente vai ser Balela, provavelmente vai ser, enfim, como é que é que o Raoni Rajão falou do Evaristo? era criatividade estatística, então, provavelmente vai ser alguma coisa nesse sentido aí e aí você acende todos os alertas vermelhos, assim, né, mas, assim, o jornalista menos informado, né, que não é da área, vai achar que precisa ouvir o contraditório, quando, na verdade, nesse caso aqui, quando a gente fala de ciência, às vezes não tem contraditório, como é o caso do clima, por exemplo, quer dizer, se você... Mas aí, Meg, eu acho que uma coisa, desculpa te interromper, mas eu acho que uma coisa que eu vejo jovens jornalistas sofrendo muito, é que eles não têm, às vezes, o escopo, porque não conseguiram se aprofundar, isso também não é uma crítica, porque eu sei que a correria do jornalismo é difícil, é difícil, ganha pouco, é cobrado, as redações são intensas, então, não dá para a gente, para a gente, né, mas assim, o que eu acho muito importante, primeiro, é não sofrer daquela síndrome da sigla, fulano é da universidade tal, nossa, a sigla não tem 50 artigos publicados, o I, isso não significa absolutamente nada, às vezes, uma universidade das Ivy Leagues americanas, ou das melhores universidades europeias, também tem profissionais que não são profissionais de respaldo naquela área, então, o que eu sempre trabalhei, eu como jornalista, sempre fiz, eu nunca saí da fase do porquê, eu nunca aceitei a primeira informação como sendo absoluta, por mais que haja um consenso, como ela está falando na questão do clima, ainda tem muita gente, principalmente, quem se beneficia com a devastação e às vezes esse benefício ele é indireto, ele não é direto, ele não é tão escancarado para você falar, hum, esse pessoal aí é da área que está, sei lá, fazendo, desmatando, poluindo, fazendo o que for, mas se você se aprofundar na investigação, você vai ver que tem ali um elo que leva a uma cadeia que não tem a preocupação da sustentabilidade, não tem a preocupação da governança, não tem a preocupação do meio ambiente, então, por isso que quando a gente fala que nosso trabalho de jornalismo ele está cada vez mais necessário, da IA, né, fale sobre o assunto, a pessoa vai lá e consegue dar uma bugada ou fazer alguma coisa e fica um texto perfeito, esses dias eu fiz até um teste, falei, fale quem é Cláudia Garger, nossa, falou que eu não tinha nascido em Curitiba, tudo errado, eu falei, você é mentirosa, eu falei assim, é verdade, e outra, humildade, gente, humildade, tem gente que chegou antes de vocês, então, fala com os jornalistas mais antigos, fala com o fotógrafo, fala com o repórter cinematográfico, liga para algum pesquisador, fala, desculpa, não entendo absolutamente nada desse assunto, eu preciso de ajuda, eu fiz muito isso e faço até hoje, e acho que a Meg também, porque a gente vai pegando os artigos, por mais que a gente trabalha com isso, a gente lê, eu sou a rainha de calendro, até bula de remédio, tem hora que você olha e fala assim, caramba, mas isso não bate com o que eu li lá três anos atrás, será que mudou? será que eles tiveram um novo modelo, uma outra forma de medição? E outra coisa, procurem cientistas que tenham continuidade, a longevidade no trabalho científico é fundamental, não adianta uma pessoa que apareceu hoje, está começando a brilhar, você fala, da onde veio este indivíduo? Não significa que novos genuzinhos, novos profissionais, novos cientistas vão ter os espaços deles, imagina, tem gente jovenzinha fazendo trabalhos sensacionais, mas junta, lembra do Lego, galera, a gente quando criança não brincava de quebra-cabeça e de Lego, junta, pega o jovem, novo, aquele negócio que ninguém nunca falou e tem alguém falando agora e fala, sabe, não sai da fase do porquê, quando a gente é criança a gente não fica tudo porque, porque, continua, porque aí sim você vai conseguir se cercar e não necessariamente vai estar protegido, né, Meg, quantas vezes a gente já reescreveu, já revisou duzentas vezes, eu falei, peraí, tá faltando alguma coisa e mostre aos seus pares, mostre aos pesquisadores, converse com eles quantas vezes, eu já liguei e falei, cara, eu tenho dois minutos para fazer essa matéria para o Jornal Nacional para explicar por que que a gente está com menos chuva no Pantanão desde 2019, imagina, fazer tudo em dois mil, aí eu liguei duas vezes, liguei para a Renata, Rê, botei isso assim, assim, tá certo, porque às vezes você tem que condensar dependendo do veículo que você está, o impresso, o site, te dá uma liberdade, podcast, que às vezes a TV não te dá, a rádio não te dá, então você tem que tomar muito cuidado nesse resumo, porque eu sempre, eu dou muito curso de comunicação científica para pesquisadores, hoje, assim, no início, quando eu comecei a dar esses cursos, tem mais de dez anos, e os caras brilhantes, as pessoas brilhantes, sabe, e que não conseguiam transformar aquela descoberta, ou aquela, aquele artigo, aquela pesquisa em pauta, e aí era ensinando para eles como é que eles falar, poderiam falar para pessoas que não eram os pares da academia, que era para todo mundo, então eu sempre brinco, falo, faz de conta que você está num boteco, está sentado e está me contando o que você descobriu, como é que você vai falar, ou então, pensa que você está contando para a sua filhinha de seis anos, como é que você vai fazer ela ficar sentadinha te ouvindo, então a gente tem que pensar que o nosso público vai desde o pós-doutor até a pessoa que não teve essa oportunidade de estudar, mas que a vida dela está sendo impactada pelo que a gente está fazendo, então, assim, eu sempre falo para jornalistas que estão em início de carreira, pense na corrente, começo, meio, enfim, alguém falou, esses dias eu fiz, só para não ficar falando muito, Meg, me desculpe, mas esses dias eu escrevi um artigo sobre ESD e eu fui falar sobre a Conferência de Roma de 1965, não me engano, ou 65, que foi a primeira vez que as empresas começaram a falar do conceito de sustentabilidade já em 60, nós estamos em 2023, então, quando você, aí as primeiras ações nas bolsas americanas, nas bolsas europeias, depois nas bolsas brasileiras, que levavam em consideração critérios de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, isso foi o quê? Em 1994, eu acho, em 1995, então, quando você começa a puxar isso aí, você vai vendo que você tem pauta de economia, porque as primeiras ações que entraram no mercado, você tem uma preocupação, aí você tem uma outra pauta, se todo mundo falar disso desde 1960, por que chegamos nesse ponto? Onde foi que a comunidade se perdeu? Então, assim, quando você começa a fazer, lembra da corrente, galera, quando você começa a fazer a correntinha, vai ter pauta T. É verdade, e uma última dica, é assim, sempre dá uma olhada, se você tiver que cobrir algum paper, algum estudo, assim, sempre dá uma olhada em quem que financiou, que isso que a Cláudia estava falando, né, de você saber quem é o cientista, às vezes é difícil, é difícil mesmo, porque a gente não é especialista, a gente não domina aquele jargão, né, você olha lá no látice da pessoa, tipo, você olha o látice, por exemplo, de Varejo Miranda, você acha que ele é um super, um puta pesquisador, mas aí, quando você olha, assim, perto, né, quando você analisa mesmo com o olhar crítico, você vai ver que aquilo é um balão, assim, né, que não tem, assim, tanta substância, né, com esses critérios, assim, do tipo, em que revistas, quem são os colaboradores, isso é muito importante de ver também, né, em que grupo de pesquisa essas pessoas estão envolvidas, né, há quanto tempo, porque tem grupos de pesquisa, mais nos Estados Unidos e no Canadá, assim, que são financiados pelo Big Oil, por exemplo, sabe, que é a indústria do petróleo, e aí você fala, poxa, mas, hum, será que dá pra pelo agro, pelas grandes... Pelo agro, exatamente, então, as pessoas estão ligadas, né, pelas mineradoras... E nos estudos, os pesquisadores são obrigados a informar, né, de onde veio o financiamento pra aquela pesquisa, então, isso é muito importante, assim, especialmente se você não conhece aquele pesquisador, né, então, por exemplo, a Cláudia, né, eu, que já tenho... A gente que já tem as nossas fontes, né... Não vai ficar falando em anos não, mega sacanagem. Oi? Não vai ficar falando em anos não, sacanagem, né? Não, imagina. Mas, assim, a gente já tem as nossas fontes, né, então, quer dizer, não é que a gente vai embarcar de olho fechado, nossa, se o fulano diz... Mas, assim, você vai, já sabendo, né, do histórico daquela pessoa, você fala, não, se, sei lá, se o Carlos Nobre disse x coisa, provavelmente aquilo é verdade, né, porque... Outra coisa, Meg, é parceiro, por exemplo, tô vendo você, você tá trabalhando bastante com o clima, com certeza a gente não se conhecia pessoalmente, daqui a um tempo, se eu tiver alguma... Eu vou te ligar, uma mulher, é o seguinte, me ajuda. Isso, gente, é muito legal, eu tenho grandes jornalistas amigos, que às vezes, e não necessariamente são mais experientes do que eu, entendeu? A Meg é mais nova que eu, já tá há menos tempo, mas ela tem um escopo de conhecimento que é maior do que o meu em determinadas áreas. Humildade, galera, liga e fala, me ajuda, eu não tô conseguindo entender. Essa coisa da competição, do furo, não existe mais nesse mundo de internet que tem esse monte de informação falsa sendo bombardeada todos os dias. então se una a pessoas que você confia e fala, cara, preciso, mas vamos combinar, você quer fazer também essa mesma pauta? Faz, mas vamos soltar no mesmo dia, então, mas eu preciso de ajuda. É verdade, eu já fiz isso com colegas de impresso, que às vezes eles chegavam aqui loucos pra fazer uma matéria de Pantanal, de Cerrado, ou até mesmo lá na Amazônia, e queria botar no Google, vou publicar, vou publicar, eu falei, cara, segura, minha matéria, só vai semana que vem, porque até eu voltar a editar é outro caminho, né? Então segura a sua, vamos soltar isso junto, porque o impacto da informação que vai entrar em diferentes veículos ao mesmo tempo vai ser muito maior do que você ter um momento efêmero de falar assim, eu publiquei primeiro, é legal? É, mas até que ponto? Ai, coisa mais, anos 90, né, esse negócio de furo. Adorei. Nossa, coisa mais século passado. Mas tem muitos, Zé, ainda tem, Flor, ainda tem. muito disso. Então, é isso, galerinha, eu já vou te ligar daqui a pouco, vou passar telefone, vou trocar telefone pra você me passar algumas coisas que eu tô precisando, não tive tempo de acompanhar direito agora essa semana da ONU, não deu, eu tava super envolvida no meio do mato, aí eu quero conversar bastante. Bora conversar, bora falar. Gente, tamo aqui na reta final, os últimos sete minutinhos, pouco além do que eu tinha prometido. primeiro, atualizar aqui no chat, links do Semadem, do MapBiomas estão aqui, também da matéria que a Meg assinou e comentou, que ela fez com a Nádia Pontes e outros jornalistas, sobre os negacionistas, como eles influenciam o debate ambiental no Brasil. Também tem mais um link aqui do Sucupira, você pode consultar o nível qualis dos periódicos, é um buscador facinho até de entender, se consegue ser pela área de conhecimento. Isabela Baroni também deu seu conhecimento. Pode falar, Maria. Só uma coisa ainda sobre a plataforma Sucupira, talvez nem todas as revistas estejam listadas lá, é legal dar uma olhada também no fator de impacto. Você joga no Google, você bota lá Revista X, Impact Factor, aí vai aparecer que tem uma listagem internacional também de fator de impacto que, assim, não é infalível, mas ajuda. Sobre as espécies, é legal também falar da UCN, da lista vermelha da UCN, porque ela fala de mundo inteiro, porque às vezes você tem, quando a gente fala das espécies, flora, fauna, você tem ameaças locais de extinção, ameaças globais de extinção, então você tem lugares que, por exemplo, a gente que mora aqui em Mato Grosso do Sul e que tem Pantanal aqui pertinho, a gente vê mutu andando na rua aqui em Campo Grande, Arara Canindé voando pra lá e pra cá, você tá ali num coisa, passa uma sucurina, aquele córrego maravilhoso, e pra gente isso é normal, mas você tem que pensar que algumas dessas espécies estão vulneráveis de extinção, estão ameaçadas de extinção, é porque aqui a gente vê, não significa que a população está viável geneticamente no ambiente de ocorrência dela, então aí o Ciene é muito legal porque você vê ali o escopo de mundo e aí você puxa pro Brasil, porque também tem listas do Ministério do Meio Ambiente, então tudo isso dá pra você, você tá vendo uma árvore linda, como é que é a espécie, fulana de tal, aí você já vai procurando, porque aí você já vai contando histórias a partir daquele início de olhar, joguei aqui, opa, não foi, agora sim, foi, essa lista que a Cláudia tava comentando, bom, nessa reta final, acho que a gente não vai conseguir pegar duas perguntinhas que fizeram, porque eu queria trazer uma que tá na lista, que é... Ah, pode botar no telefone, manda falar no direct do Instagram que eu respondo, se for pra mim. É, eu também, também tô... Tô aí, tô disponível. Então, vou fazer essa rapidinho, se der tempo, a gente até faz agora, queria pegar de vocês quase como um mini observatório da imprensa, uma crítica da imprensa, né, pegando, fazendo uma ponte com o que a Cláudia disse lá no começo das heatwaves, das ondas de calor, serem mais silenciosas, né, não terem aquelas coisas muito atrativas. O que vocês acham que pode melhorar na cobertura, seja no impresso, impresso, né, seja no texto, seja na escolha de fotos, seja no audiovisual, já vou, né, dar uma induzida aqui, que eu vou mandar um chat, um artigo interessante publicado no Republic, tá em inglês, pra quem sabe, eu recomendo bastante, que diz que a mídia não tem ideia de como cobrir o calor extremo, e um dos argumentos, eu achei bem legal isso daí, a autora cita como exemplo a escolha de imagens, que muitas vezes existe o hábito, o costume de se falar calor pra caramba, urso com bolas de gelo e fruta, pessoal na praia se refrescando, indo na piscina, criançada tomando banho, só que faz essa desassociação, né, de um tema crítico, que na verdade as pessoas podem morrer por causa disso, mas existe esse hábito de pensar calor e diversão e coloca lá. Mas é aquilo que eu falei lá no início, né, das pessoas acharem que a questão é só do derretimento das calotas polares, eu se eu estivesse trabalhando numa matéria sobre esse momento de calor, eu iria nos territórios indígenas, e muitos que não tem água, você já imaginou esse calorão que nós estamos aqui de sensação térmica de 40, ou então eu iria numa área de vulnerabilidade social e mostrar, essa pessoa tem água, essa pessoa tem comida, o que que ela come, às vezes ela só tem um carboidrato e aquilo ali, em vez de ajudar, vai piorar, o que que tem de projeto social, nós no Brasil e no mundo nós temos um programa, uma falha muito grande pra lidar com ondas de calor, eu aconselho, saiu no Globo essa semana, eu aconselho vocês lerem a entrevista da Renata Libonati, do LASA, porque ela fala dessa questão, de como é subestimado pela imprensa e pelos gestores públicos e por todos, porque assim, o que a gente precisa pensar é que a pessoa pode morrer de calor porque ela mora numa casa que não tem a condição de você refrescar, e o que que a assistência social vai fazer? Vai tirar ela de lá, vai levar pra um outro lugar, vai levar pra uma escola, vai cancelar a aula pra deixar as pessoas que querem na escola porque dentro das salas de aula tem ar-condicionado, o que que vai ser feito, gente? É isso que precisa ser mostrado, eu acho, é isso que a gente precisa mudar esse olhar na escolha das imagens pra ilustrar uma questão que é tão subjetiva mas que é tão imediata, que é esse calor. Você vai me ver aqui, vocês viram, quando eu comecei eu tava avermelhaça, eu voltei lá de fora, eu tava lá fora, eu tava nem, eu falei, vou nem maquiar, passar batom na beleza, porque é impossível. E assim, cabelo molhado, gente, não é porque eu saí do banho, eu tô molhada de suor mesmo, eu tava lá fora. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar pra, ao invés de dissociar, da gente conectar. É aquela história, por exemplo, eu sempre trabalhei com televisão, se eu tivesse na rua agora fazendo matéria de calor, você acha que eu ia tá maquiada e bonitinha e penteada? Eu ia tá lascada, eu ia fazer minha passagem com o cabelo pingando, molhada, fala assim, gente, impossível ficar composta, como diz a regra da televisão pra gravar uma passagem, porque você dá dois passos na rua, você cai, você não consegue respirar, você transpira dois milho de água, eu tô com três garrafas na minha mão e mesmo assim tô com vontade de vomitar. Era essa a matéria que eu ia fazer. Sim. Você entendeu? Às vezes, o próprio jornalista se distancia do assunto, eu tô falando de onda de calor, eu tô perfeito, meu cabelo tá maravilhoso, penteado, não tá nada suado, cara, se tá todo mundo lascado na rua, então eu acho que é entrar na pauta, que eu acho que é a primeira coisa que a gente aprende, né, gente, é entrar na pauta, fazer parte dela, não é um ser artista, eu não sou artista, eu sou jornalista, então eu tô suada, eu tô lascado, não consigo comer, não consigo beber água, não consigo beber nada, imagina a dona Maria Francisca que mora embaixo do lugar, que tá lá, sei lá, pode ser uma costa, pode ser um lugar muito perto de rocha, que absorve o calor e que fica mais quente ainda, sabe? Eu acho que passou da hora da gente esquecer do urso polar nesse ponto. Nossa, é verdade. Maggie, você tem alguma coisa pra acrescentar? Não, acho que é isso. Fala tudo, né? Gente, é tão fácil ir em um banco de imagens e escolher uma imagem de calor que não seja de pessoas na praia ou tomando sorvete. Assim, é coisa simples, sabe? Não exige muito esforço, só uma virada de chave mesmo. Eu me lembro do terremoto do Haiti em 2010, eu fui cobrir e eu nunca tinha ido ao Haiti e eu me lembro que sobrevoando pra pousar, quando eu olhei lá pra Porto Príncipe tinha um rio gigante, cara, pensa um rio super largo, assim, seco. não tinha um filete de água. Aí, quando a gente chegou, o terremoto foi no verão, eu cheguei em novembro, porque já tinha ido fazer acho que dez meses, ia ter eleição presidencial, tava com surto de cólera, tava com surto de malária, um caos. Parecia que o terremoto tinha acontecido no dia anterior, tava tudo caído, tudo cheiro horrível, infelizmente, porque ele tinha cheiro de pessoas que tinham morrido e que nunca foram encontradas, mas, ao mesmo tempo, assim, os canais de esgoto, esgoto, esgoto. E eu falei, tá, mas isso aqui todo mundo já mostrou como é que eu vou falar disso. Aí eu olhei pro lado do repórter cinematográfico que tava comigo, ele falou assim, não tô acreditando no que eu tô vendo, eu falei, eu também não. Você imagina um valão desses de esgoto, que na verdade deve ter sido um córrego na outra vida, cheio de esgoto, cheio de coisa muito suja, cheiro, absurdo, um monte de lixo, uma menininha, devia ter seus dois, três aninhos, não, mas eu comprei os quatro, cinco aninhos, eu tenho essa foto até hoje, andando com um galãozinho de plástico, sem tampa, pelada, não tinha roupa, andando por cima daquele lixo, porque ela tava procurando água, não tinha água pra beber, entendeu? Então, só isso, você já conta a história daquela situação dramática em vários, em várias vertentes, a falta de água, a falta de saúde pública, porque ela tava no meio do lixo, nua, uma menina sozinha, eu fiquei procurando, cadê o pai, a mãe, não veio ninguém, quer dizer, alguém mandou aquela menina procurar água, então, olha as vertentes, então, gente, o que a gente precisa, primeiro, é ter empatia, é quando você sentir esse calorão, é quando você sentir um problema, fala assim, quem tá sofrendo com isso além de mim? Quem tá abaixo de mim, no degrau da pirâmide, qual é o impacto disso? O que que eu posso fazer enquanto jornalista, enquanto comunicador, pra tentar, não vamos resolver, mas vamos incomodar a ponto de que alguém que tem a possibilidade de resolver vai tomar uma atitude. Sim, perfeito. Gente, se vocês não têm mais nada a acrescentar, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a participação de vocês, que minimizaram uma hora e dez minutos aqui pra falar com a gente, também agradecer a todo mundo que participou no chat, foi bem legal, gente se encontrando de outros veículos, participação também bem legal no Perguntas e Respostas, peço desculpas à Débora, que fez uma segunda pergunta, não consegui trazê-la aqui pro webinar, também ao participante anônimo, que não consegui trazer a pergunta dele pra nosso contexto, mas gostaria de lembrá-los que esse webinar tá sendo gravado, a gente vai disponibilizá-lo depois na íntegra no YouTube do ICFJ, ICF, ou melhor, desculpa, do IJNet, que é onde também teremos o recap, o resumo, o texto, pra quem prefere ler, publicado provavelmente até segunda da semana que vem. E pode passar meus contatos pra galerinha, quem quiser me seguir no Instagram, manda recadinho no direct, e a gente vai conversando, eu tenho o maior prazer de compartilhar, de botar mais gente nessa nossa missão, porque a gente adota com amor, não é só uma profissão, a gente pensa no legado, em quem vem depois, e ver o que a gente pode tentar ajudar. Exato, pessoal, se precisarem... Instagram, LinkedIn, tô por aí. Se precisarem dos contatos, por favor, me procurem, meu nome é fácil de achar, provavelmente só tem eu, Daniel Jeb, jogar no LinkedIn, vocês encontram, o e-mail, tudo por lá. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. cuidado com o calor, passa o protetor, tudo por em sombra, muita água. E tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.